Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre organização e planejamento financeiro. Então vamos lá. O que é organização financeira e planejamento financeiro? É a forma como nós lidamos com o nosso dinheiro. Primeiro, organizar é você estabelecer quais são as suas receitas, tudo aquilo que a gente recebe em termos de salários, aluguéis, outras fontes de rendas, como por exemplo, renda extra, que a gente pode fazer por meio de comissões, vendas de produtos. Então é a gente ter uma noção de tudo aquilo que a gente recebe, que são fontes de receitas. E por outro lado, também conhecer os nossos gastos e dividi-los entre gastos fixos e gastos variáveis. E compreender qual que é a parcela do nosso orçamento que é consumida por esses gastos. Então, organizar nada mais é do que fazer um orçamento, estabelecendo então quais são as nossas receitas e os nossos gastos. E através disso, conhecer para onde o nosso dinheiro vai. Sabendo então para onde o nosso dinheiro está indo e quais são as fontes de receitas que a gente tem, nós conseguimos estabelecer um planejamento de uso desse recurso, que é o que a gente chama então de planejamento financeiro. Para isso, a gente precisa entender qual que é a nossa relação com o consumo, conhecendo os nossos gastos, sabendo quais são as despesas que consomem a maior parte do nosso orçamento financeiro. E também conhecendo quais são aquelas despesas que não são fixas, que não são despesas do nosso dia a dia, compromissos mensais, mas que consomem grande parte do nosso recurso. Essas despesas, em geral, são aquelas que a gente consegue eliminar ou trabalhar para reduzir ao longo do tempo. Estabelecendo isso, conseguimos ter uma relação melhor com o nosso dinheiro e possivelmente começar a fazer um planejamento para uma poupança. Então, só através dessa organização, da determinação de como que está a nossa relação com o dinheiro, é que a gente também consegue visualizar um contexto onde a gente pode poupar. E cada vez que a gente poupa, sobra dinheiro para planejar um futuro financeiro melhor. Então, essa foi a nossa dica de hoje e até o nosso próximo encontro na semana que vem. Tchau. Tchau.